Fala pessoal, Sharktouch na Era chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando a nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando aí em Sinnoh. De novo falando de um pokémon lá bem esquecido, e pode ser esquecido mesmo porque ele é bem ruinzinho, que é o nosso Lumínion, cara. Mano, o Lumínio é algo triste assim, mano, porque eu, sei lá mano, eu acho ele tão ruim quanto o Luv diz, pra vocês terem a noção. Cara, você tá maluco, mano, o Lumínio é algo assim, trágico, tá? Mas vamos lá, o Lumínio aí, ele é esse pokémon de água puro, né, então tudo que ele faz de super efetivo, ele resiste, enfim, é por conta do tipo de água. Então aí, o Lumínio com o tipo de água, ele tem quatro resistências, né, o tipo de água é uma tipagem bem aí defensiva, tem resistência a fogo, água, gelo e metálico, e só toma super efetivo de duas tipagens, né, que é elétrico e grama. E dependendo de qual habilidade você carregar no Lumínio, você ganha uma imunidade ainda, né. O Lumínio tem três habilidades aí, o Swift Swing, Storm Drain e Water Veil. Water Veil não deixa com que o Lumínio pegue Burn, o Swift Swing vai dobrar a speed do Lumínio aí na chuva, tá, mas se ele fosse ofensivo seria útil, como ele não é, é inútil nele. E temos o Storm Drain, que pra mim é a habilidade mais útil do Lumínio aí, que é ser imune a golpes de água, e caso ele receba um golpe de água, aumenta o special attack dele em um estágio, tá. Então, das três habilidades a mais usada no Lumínio, com certeza é Storm Drain pela imunidade que você ganha, né, porque as outras duas realmente tanto faz pra ele. Se você tomar Burn, beleza, o Lumínio tá com o lado especial mesmo, e o Swift Swing dobrar a speed dele, mano, é... pra quê, né. Ele vai ficar rápido, mas vai fazer o quê em troca? Vai fazer porra nenhuma. Então, Storm Drain acaba sendo a melhor habilidade, então ele ganha imunidade à água por conta da habilidade, e isso acaba combando com a tipagem dele. E aí, ele faz super efetivo em fogo, em ground e pedra, se eu não estou enganado. Ele faz super efetivo em três. Esqueci algum, perdão, gente, mas eu acho que são só esses três mesmo. Então, beleza. Esse aqui é o combo, né, de habilidade e tipagem do Lumínio. Seria uma tipagem... tipo, seria legal se ele fosse um bicho defensivo útil, né, mas o problema, cara, está justamente no base stacks dele, e na falta de um golpe, assim, que ele precisava muito, que tem esperança, mas vocês vão ver o porquê, né. Então, aí, o Lumínio, o base stacks dele é bem zoadinho, né, ele tem 69 em cada um dos ataques, então, ofensivamente, ele já peca nisso, então ele deveria compensar isso tendo um bulk bacana, mas aí ele não tem, né, ele tem 69 também no HP, que é só um HP só ok, e 76 na defesa física, que é uma defesa física, né, e 86 na special defense, que seria um special defense ok, né, mas falta HP, o outro lado defensivo dele também não é lá grande coisa. Então, é um bicho que não consegue nem tankar direito e nem atacar direito, né. A única coisa que, assim, seria bacana nele seria a speed, que é 91, e ainda assim não é um speed lá grande coisa, né. Eu trocaria muito essa speed dele por quase nada, em troca de aumentar o HP, as defesas, enfim, alguma coisa que ajudasse o Lumínio defensivamente, já que o ponto dele não é atacar, é defender, né. Mas aí ele nem faz bom o lado de defender e também não faz bom o lado de atacar, então é só inútil, tá ligado? É melhor usar outra coisa no lugar. Então, beleza, mano, tipo, a tipagem e habilidade ajuda, mas o resto não. Não, aí é complicado você justificar um Lumínio, né, quando você tem, por exemplo, o Toxapex, né, que faz um trabalho defensivo monstruoso e é do tipo água, tá ligado? É foda, é foda, é foda. Ou até, nem precisa ser o Toxapex, pode ser algo menor, velho. Pô, o Vaporeon, tá ligado? O Vaporeon, que também é água puro, também tem uma habilidade de absorver golpes de água, mas que, pô, é muito mais bulky, né, que faz um trabalho muito melhor, né, e aí é difícil, mano, aí realmente é muito difícil. Mas vamos lá, pra tentar pelo menos usar o Lumínio, eu fiz um set aqui que é suporte pro seu time, mas bem meia-boca, né. Leftovers pra curar sua vida, já que você não tem algo decente, é isso também falta no Lumínio, né, uma maneira saudável de recuperar a vida, ele só tem o Leftovers, mano. Tenho esperança pra ele, mas por enquanto ele só tem o Leftovers. Aí, pra atacar, o único golpe que você precisa é o Scout, né, o Scout você... Você dá o Scout basicamente pra tentar queimar o cara, né, pra... tem essa chance, né, de 30% de queimar o adversário. Então você usa só pra dar um tip, um tip damage, e tentar o Burn, né. Mas é basicamente pra isso que você carrega o Scout. O U-Turn é bom no Lumínio, porque seria um bicho defensivo que consegue dar iniciativa no jogo pra você, né, você entra com ele, toma uma porrada, dá U-Turn, dá um pouquinho de dano adversário, sai, e entra com o próximo praticamente de graça, né. Então isso aqui é muito bom que ele tem. O Defog é pra limpar os Hazards, tá. Se ele tivesse uma maneira saudável de recuperar a vida, tipo um Roost da vida, e colocasse no lugar do Toxic, dava até pra carregar Heavy Duty Boots no Lumínio aqui, pra você ser imune a Hazard, não tomar dano, conseguir controlar, né, a Hazard no seu time com o Defog, ter a iniciativa, ter o Scout pra poder atacar, e aí o Roost pra poder se curar quando você ficar baixo, né. Seria maravilhoso um set defensivo assim. Mas falta o Roost nele, ele realmente não tem. Então na falta do Roost, você pode carregar ou um Toxic, ou um Ice Beam, né, pra acertar alguém vezes 4 também, acertar pokémons de grama e afim. Mas fora isso, mano, é isso, tá ligado? O Lumínio só consegue fazer esse trabalhinho meia boca, a Spread você pode tentar ou deixar totalmente defensivo físico, ou deixar defensivo especial, né, e tancar pelo lado físico através do HP e do Burning, que você pode dar no cara, ou ser um misto defensivo, enfim. A Spread você pode escolher, mas a única função do Lumínio atualmente, seria ser defensivo com algum controle de hazard e distribuir Scout de Burning, porque, de resto, não dá pra fazer mais nada com ele. Ser ofensivo está fora de cogitação, e mesmo defensivamente tem opções melhores do que ele. Você usa o Lumínio, assim, na falta de todos os outros pokémons defensivos do tipo Agoma. Basicamente. E aí, de opções do Lumínio, pra vocês verem o quão inútil ele é, velho, ele tem pouquíssimas. Então ele tem o Ice Beam, né, que seria o Cover de Gelo, o Ice Wind, que além de ser Corvo de Gelo, diminui o Speed, né, do adversário. Tem Tail Wind pra dobrar a Speed do povo, tem Charme. É um ponto do Lumínio, tá, pra não ser tão injusto com ele, vai. Vamos fazer um Lumínio aqui pra Doubles, que aí, ok, eu consigo ver alguma utilidade nele, vai. Até mais útil do que pra Singles. Mas o Lumínio pra Doubles, se você jogar num time de chuva, você pode deixar de Swift Swing, você pode deixar de Tail Wind pra dobrar ainda mais a Speed do seu time, né. Tipo, ele já tem dobrado, se tiver na chuva. Aí o Tail Wind vai dobrar do seu time inteiro, né. Então você carrega, por exemplo, do lado do Kyogre da vida, você dobra de Speed com o Swift Swing, por causa que o Kyogre setou a chuva, e você dá a Tail Wind pro Kyogre dobrar de Speed, né. Então isso é bem legal, você pode carregar o Ice Wind, pra poder diminuir a Speed do adversário. E você pode ter o Charme, como eu falei pra vocês. Como eu falei não, não tá aqui, né. O Charme, ele consegue aí, abaixar o ataque do adversário em dois estágios, tá. Então poderia ser, de fato, uma utilidade. Como o último golpe aí, eu já não sei, mano. Pode ser um Protect, pode ser um Scout Burning, o que mais daria pra ser... Deixa eu ver algo mais útil aqui pra Dumples, mano. Poderia ser um Safe Gap, poderia ser um Soak também, pra tirar a tipagem do adversário, né. Acho que é até um Soak e caixaria, mano. Dá pra ser um Soak e um Focus Sesh aqui, tá ligado. E jogar em Doubles com Lumínio, tá ligado. Deixa assim, basicamente. Porque aí, você dá controle de Speed pro seu time, tem o Charme pra poder abaixar o ataque, tem o Soak pra você transformar o cara em água, né. E aí tirar um Stab dele, tipo, se você tiver carregando alguém de grama ou elétrico pra ajudar também a atacar, você transforma o cara em água e o cara elétrico ou de grama bate nele, enfim. Tem várias ocasiões que o Soak pode ser útil, ou se não, você tira um dos golpes e coloca Protect mesmo, Seria isso, mano. Basicamente, seria isso. Acho que até, pra Doubles esse Lumínio é bem mais útil do que esse aqui suporte pra Singles, viu, mano. Porque pra Singles tem a opção muito melhor. Pra Doubles, o quê? Eu consigo ver a utilidade pro Lumínio. Vamos continuar aqui só nos últimos golpes. Ele aprende o Rendense, Soak e Safe Guard pra proteger o time, né, de condição de status. E o Roost? Tá, por que eu coloquei o Roost aqui sendo que é ilegal, mano? O Roost, de fato, o Lumínio não aprende nos jogos normais. Mas, em Legends Arceus, tá? Em Legends Arceus, ele ganhou o Roost, tá? No jogo do Legends Arceus, ele tem o Roost. Então, a minha esperança é que o Lumínio, ele consiga, nas próximas gerações, ter o Roost também, tá? Então, se de fato, ele tiver o Roost nas próximas gerações, caso ele consiga trazer esse Roost de jogos antigos, do Legends Arceus, principalmente, né, você pode substituir o Roost aqui, por exemplo, nesse set do Lumínio, no lugar do Toxic, e trocar o Leftovers pelo Heavy Duty Boots e ter, de fato, um Pokémon que te dá suporte de Hazard, dar burn no cara, tem iniciativa e ainda consegue se sustentar no jogo por conta do Roost, tá? Acho que vai ser bem útil a questão do Roost pro Lumínio, já vai ajudar um pouquinho mais o Lumínio. Beleza? Mas, basicamente, pro Lumínio é isso. Ou você vai jogar com ele suporte em doubles, né, porque ele tem esse controle todo de speed aqui e ainda tem Soak e Charme, ou você vai usar aí o Lumínio pra singles, também como suporte, mas de Hazard, demais, e pra distribuir Scald Burn, tá? Mas não tem muito pra onde fugir do Lumínio, além disso, e outra opção seria o Focus 7, né? Então é isso pro Lumínio, gente. É o Pokémon triste, tá? Realmente triste, ele precisava de uns buffs, assim, maravilhosos pra ajudar a ser um pouquinho melhor. Infelizmente, não deram, tá? Pessoal, tem mais algum set de Lumínio que vocês acham que pode ser útil? Deixem aqueles comentários, vamos discutir sobre eles. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vire membro do canal ou caso tenha Amazon Prime de aquele Prime Game lá no canal roxinho, compartilha com os amiguinhos, e com os amiguinhos e lembre-se para não perder o conteúdo do vídeo de olho no tubarão.